Música Estava aquele alvoroço em Betânia Lázaro enfermo, sem Jesus pra socorrer Corre e vai, chamaram o mestre, o nosso amigo Pois nosso irmão está doente, quase a morrer Foram chamar Jesus aonde ele estava Dizendo Lázaro, a quem tu amas está morrendo Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte Mas é pra honra e para a glória de Deus Não te preocupas porque Lázaro está dormindo Vou acordar, pois ele é amigo meu Depois de quatro dias, o mestre chega lá Marta e Maria chorando no recinto Dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão, a quem tu amas não tinha morrido Jesus responde, Marta, eu sou a vida O teu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Se eu cheguei, o morto tem que levantar Aí Jesus fala Me levem lá no túmulo Mostrem onde ele está Marta, tire a pedra Pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de certo esperava O que estava Pra acontecer Aí o dono da vida Foi lá na porta do túmulo E disse Lázaro Vem para fora Não sei se veio andando Ou se ele veio voando Ou se veio se arrastando Ou se veio flutuando Só sei que nisso eu creio Quando o mestre chamou Lázaro Lázaro veio O mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A enfermidade sanar O médico já falou Que não tem mais acabou Que não tem como viver Agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida Vida, vida Hoje recebe vida Vida, vida A presença da vida Vida, vida Hoje Jesus te ressuscita 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 teus sonhos Ressuscita tua vida Ressuscita tua casa Ressuscita família Ressuscita tua história Ressuscita tua fé Hoje ele ressuscita Hoje te põe de pé Deus hoje vai ao túmulo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a cobra Hoje o mau cheiro sai Tua vida se refaz Recebe tua vitória E quem pensou que tu morreu E quem pensou que tu morreu Que acabou, que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir O jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Recebe aqui Hoje, hoje Hoje tem resposta aqui Hoje, hoje Hoje Jesus te visita Hoje, visita hoje Hoje ele te levanta E escreve uma nova história Pode até ter luta Mas também tem vitória Prepara tua vida Porque não passa Que hoje Teu amigo te visita Quem tem medo Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje